Ei rapa, tu vai pra onde moço? Pra roça mi, tu não vai não. Eu vai porra. Não vai por que? Menino tem um tal de serial killer matando um monte de gente ai. Tá com uns 10 dias ai matando gente. Serial o que? Serial killer. O que é isso menino? Um tal de Lázaro moço. Lázaro? É, tem uns 10 dias ai já matando gente ai. Pra onde? Vai nessa banda ai pá, diz que... Ah, rapaz, ó aqui ó, ó aqui. Principalmente no interior. Hum, ó aqui pra ele aqui ó. Eu quero é que ele apareça na minha frente. Ah é? Eu quero é que ele apareça na minha frente que eu... Hum, rapaz, tu é muito é mole rapaz. Eu sou mesmo, eu vou ficar aqui. Eu vou trabalhar moço. Ei moço, nós vamos um pouco d'água ai. Água? Água. Agora meu amigo. Tô com sede ó. Segura, pega o copo ai. Bota ai, bota ai. Que? Nunca viu uma arma não? Tá vindo da onde tu? Eu? Rapaz, tem uns 10 dias perdido ai, eu tô vindo do Goiás. Do Goiás? Do Goiás. Hum. Boa dia.